Par lendas Par lendas são textos, rimas e versos com sonoridade. Nem sempre os versos têm algum sentido, mas o que vale é o caráter lúdico. As par lendas tornam a aprendizagem mais prazerosa, através de muita, muita imaginação. Atividade Vamos memorizar e ler a par lenda? Janela, janelinha, janela, janelinha, porta, campainha, Jink, donk, janela, janelinha, porta, campainha, jink, donk. Vamos ler com o dedinho? Janela, janelinha, porta, campainha, jink, donk. Agora é a sua vez! Não esqueça de enviar foto ou vídeo da atividade.